Olhar para esta sala é materializar o sonho e a conquista dos nossos. É mostrar que o nosso passado é o presente em cada memória. Da alma sonhadora de imigrantes italianos, nascer de palestra. O espírito verde das academias no negro foi com resistência, luta e trabalho que juntos forjamos a nossa história. Somos a coletividade de muitos e diferentes, vibrantes, passionais, vitoriosos, indivisíveis por natureza e obcecados pela nossa história de ouro. Em 110 anos de tantas glórias, ser palestra é herança dos nossos e origem da nossa maior conquista. A nossa família. 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 Obrigado.